Uma entrevista tão boa, apetece-me tanto, meus amigos, porque as nossas próximas convidadas são as autoras deste livro que respondem a algumas das mais tremendas questões para a humanidade. Como é que, se os peixes bebem água, bebem água ou não? Porquê é que nós choramos quando cortamos uma cebola? Só algumas das perguntas. São a Teresa Firmino e a Filomena Naves. Olá! Olá! Bem-vindas! Muito obrigada! Tudo bem? Olha, eu tenho que já... Olá! Tenho que vos dar os parabéns, porque eu fiquei completamente viciada no vosso livro. E agora tenho a mania que sei tudo. Pois vai! O que eu quero saber primeiro é como é que isto surgiu, como é que surgiu este livro, porque é que choramos quando cortamos uma cebola? Bom, foi um convite da editora que nos desafiou para fazer esse livro sobre perguntas do dia-a-dia ligadas à ciência. Tão bom! Porque tanto uma como outra, vocês as duas escrevem sobre ciência em dois jornais distintos, não é? A Teresa Firmino trabalha no público, eu trabalho no Diário de Notícias e fazemos o mesmo trabalho nos respectivos jornais. E juntaram-se e responderam a 130 perguntas... É verdade! ...que às vezes nem têm resposta bem definida, não é? Algumas respostas que ainda não se sabe muito bem. Não, a ciência procura... É uma constante procura de respostas e, de facto, às vezes não há uma resposta definitiva para os problemas. Mas olha... E nós dizemos isso. Já para começar, olhando para a capa do livro, por que é que nós choramos quando cortamos uma cebola? Porque rompemos as células da cebola e ela defende-se contra nós. Liberta uns gases, há uma série de reações químicas, esses gases chegam aos olhos, têm... Produz-se um bocadinho de ácido sulfúrico, não muito, e nós choramos para tentar limpar os olhos. Olha que bem! Se eu soubesse isso, eu tinha feito um brilharete esta terça-feira no supermercado, porque assistia a uma série de uma mãe e um filho a comprarem cebolas e o filho dizia Oh mãe, a cebolas é aquela coisa que faz chorar, não é? Porquê? E a mãe não sabia. E depois eu ainda não cheguei àquela parte do livro, então posso fazer aqui o meu brilharete. Mas pronto, vocês escrevem as duas então sobre ciência, 130 perguntas. Vocês sabiam as respostas a todas as perguntas? Ou houve aqui muita pesquisa? Não, 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 não. Não sabíamos, fizemos pesquisa, algumas tínhamos alguma ideia, outras até já tínhamos trabalhado sobre isso, mas muitas não tínhamos resposta e fomos à procura, fomos pesquisar, fomos atrás da nossa curiosidade. E eram perguntas que vocês também queriam saber as respostas? Ou iam surgindo? Exatamente. Nós fomos um pouco atrás da nossa curiosidade. Às tantas já pensávamos que tudo era uma pergunta. Será que vamos pôr esta, vamos pôr esta, ou não vamos pôr aquela? Porque calculo que antes de editarem o livro tinham provavelmente muito mais do que 130 perguntas, ou não? Tínhamos mais e conversámos muito, perguntámos aos amigos o que é que eles gostavam de saber de coisas do dia a dia, do cotidiano, e encontramos essas, mas tínhamos outras. Muitas outras, com certeza. Olha, mas assim de descobertas que tenham feito, porque senão sabiam a resposta a todas, há de certeza alguma que foi, que vocês próprias tinham mais curiosidade e queriam mesmo ver respondida, ou alguma resposta que vos surpreendeu? Eu gosto muito daquela sobre o amor, sobre o amor à primeira vista. Existe mesmo o amor à primeira vista? Diz que sim. Diz que sim. Diz que sim. Olha, eu que nunca acreditei em tal coisa. Diz que sim. Diz que sim. São reações neuroquímicas no cérebro, que têm a ver com estímulos visuais, sobretudo. Então, quando as minhas amigas dizem foi amor à primeira vista, eu não posso dizer, elas estão parvas, isso não existe. Elas, se calhar, têm a mesma razão. Os estudos apontam para que existe. Olha, mas há mitos, vocês também desvendam alguns mitos, que toda a gente diz assim, ah, isso é porque só usamos 10% do cérebro. Ou assim, aquelas frases já feitas, muitas delas são mentiras. Esse é um mito, de facto, que não corresponde à realidade. Nós usamos o cérebro todo. Ah, é? Exato. Que engraçado. Porque ao longo da... O cérebro é enorme, a nossa cabeça é enorme, portanto, foi um esforço ao longo da evolução para termos este cérebro. É verdade. Portanto, usar só 10% seria um grande desperdício. Um desperdício. Já que o temos todo cá dentro. O que é mais engraçado é que não se sabe de onde é que vem esse mito. Às vezes acontece assim, não se sabe de onde vêm os mitos, eles estão aí, pronto, a gente aproveitou para desmistificar esse. E não é mesmo verdade. Olha, outro mito que eu sempre ouvi dizer desde pequena e que pelo vosso livro percebi que não é bem assim, o Dom Afonso Henriques bateu na mãe ou não bateu na mãe? Não. Vamos lá esclarecer aqui. De uma vez por todas, não bateu na mãe. Não bateu na mãe? Não. Mas porquê que nos ensinam tal coisa? Porque foi uma lenda que foi correndo e que chegou aos nossos dias como o Dom Afonso Henriques bateu na mãe. Mas não é verdade. Mas não é verdade. E nós explicamos porque é no livro. Olha, eu tomei a liberdade de ir a cada capítulo. Vocês têm danças cósmicas, humores da terra, dos vírus à baleia azul, mundanidades, humanos ao microscópio e uma mão cheia de mitos e outras curiosidades. E saquei uma pergunta de cada uma das categorias. Para termos aqui um... Vamos aprender qualquer coisa, meus amigos. Vamos em isso. Aqui, das danças cósmicas, eu escolhi porquê que o céu à noite é negro. Não é tão nítido como se acha a explicação. Pois, não é só porque de repente o céu se pôs. Não é só por causa disso. Na verdade, quem pensou primeiro nisso foi um astrônomo do século XIX. Mas ele não conseguiu dar a resposta a isso. Então, hoje pensa-se que isso tem a ver com a velocidade da luz, com o nascimento do universo e com a velocidade da luz. Há luz de muitos corpos, de muitas estrelas que ainda não chegaram até nós neste momento. E, portanto, nós não conseguimos nunca ver as estrelas todas do universo acesas e, portanto, o céu não tem nem... O céu. Olha, os humores da Terra, qual é o sítio mais frio da Terra? É na Antártida. É na Antártida. Numa estação da Ex-A-Munião Soviética, em Vostok. E esse sítio, a temperatura mais baixa alguma vez registrada foi 89,2... Não, 89,2 graus Celsius. Exatamente. Negativos. 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 Que horror, que medo. Dos vírus à balé azul, os peixes também bebem água? Bebem. Bebem. Por incrível que... Pois é, pois é, eles bebem. Os peixes de água salgada bebem sobretudo, são sobretudo os peixes de água salgada que bebem água. É, é. Está bem que estuda. Porque estão sempre a perder a água, porque como tem o corpo, no corpo tem menos sais do que o ambiente deles, que é o mar, que é salgado, estão sempre a perder água e então tem que beber muita água. Os peixes de água doce bebem menos sais. Que espetáculo. Olha, do capítulo Humanos ao Microscópio, porquê que o bocejo é uma pergunta que eu me faço desde sempre. Tem a ver com a empatia que nós sentimos uns pelos outros, com perceber as emoções dos outros e, portanto, esse contágio varia em grau conforme a pessoa é mais ou menos próxima de nós. Que engraçado. nós bocejamos mais se uma pessoa da nossa família boceja e bocejamos menos se um estranho ou um completo desconhecido de facto boceja. Muito bom. Isso é mesmo muito gira. A última pergunta era lá estar só usamos 10% do cérebro. Vocês já disseram que é mentira, pessoal. Dos melhores livros que eu já tive na minha mão nos últimos tempos. Temos livros para oferecer. Eu sei que vocês querem muito. Passem pelo nosso Facebook no final do programa e vão saber como podem ganhar um exemplar deste. Este é para mim. Não sejam invejosos. Minhas senhoras, muito obrigada por terem vindo até cá e muitos parabéns pelo livro. Está um espetáculo. Os bonzinhos dá-me novidade. Terem vindo até cá.